E aí pessoal, estou aqui para abrir uma nova série muito longa que vai ser testando e jogando com os personagens Mugen de animes. Vão ser dois personagens por vídeo então ele será curto, mas vai ser bem legal eu acredito. O primeiro a ser testado é o Tissuna do anime Katekwitman Reborn. Eu gostei de jogar com o sem camisa, quando ele está transformado o outro não é tão bom. Vou deixar o link para baixar eles na descrição. Realmente essa série vai ser muito longa, pois tem muitos personagens para serem baixados e testados. Eu acho que vou colocar uma música no fundo dos próximos testes para que não fique chato essa voz. Vou colocar agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.